O dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas foi realizado na Câmara Municipal de Cubatão um ato solene para comemorar a data. O orador oficial da solenidade foi o senhor José Augusto do Rosário, atual presidente da Escola Portuguesa de Santos, que se sentiu honrado pelo convite a ele feito. O dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas é a data máxima de Portugal e, portanto, merece ser celebrado em grande. E foi com muita alegria e satisfação me senti honrado em ter sido convidado para ser o orador oficial dessa sessão, que para além de celebrar o dia de Portugal, também homenageou tantas pessoas importantes da nossa comunidade portuguesa aqui de Cubatão. O autor da propositura que criou o ato solene foi o vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho. É sempre um prazer e esta é uma solenidade onde nós já temos isso como tradição do nosso trabalho, até porque a importância da comunidade portuguesa na nossa cidade, junto com muitas outras. Muito emocionante, né? E você perceba aquilo que foi falado, o currículo, a história de cada pessoa que passou aqui, que foi homenageada, de quando chegou aqui na nossa terra, na nossa cidade de Cubatão. Durante a soleneidade, as bancadas dos partidos com representação na Casa de Leis homenagearam ilustres portugueses que há anos se instalaram em Cubatão e ajudaram no desenvolvimento da cidade. Ganhadores do concurso de redação Portugueses, Sua História, Sua Cidade também foram homenageados. Para o presidente da Lubrac, Associação Luso-Brasileira de Cubatão, Maurício Campina, a noite foi emocionante. É lindo, né? A gente se emociona, cansa, mas a gente é resiliente, então a gente vai pra cima e a gente precisa fazer as coisas acontecerem na cidade. É um ato solene que ele vem ao encontro daquilo tudo que a gente busca na cidade, né? Tradição, o resgate, né? Do amor, do pertencimento, né? Eu sempre falo que a gente precisa ter pertencimento pro lugar que vivemos, que aí isso nos dá mais ânimo, né? Pro dia a dia, pro trabalho, né? Eu acho que esse ato solene, agradeço o vereador Tinho por ter entendido e ter provocado o requerimento que o ato acontecesse, por também o nosso presidente da Câmara, por todos aqueles que contribuíram, setor de comunicação sempre especial, né? E é isso, eu acho que venham mais eventos como esse, que tenham esse objetivo de resgate, né? De promover, né? E o concurso de redação, assim, foi uma coisa, um sonho que eu consegui realizar, que nós alubraquianos conseguimos realizar e que, se Deus quiser, o ano que vem vai ser mais amplo, que possa atingir todas as escolas do município. A Câmara do município